Música Querida, nós nos enganamos Nos nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora, rapaz, em segredo é uma paixão Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Veja que estás feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor Enquanto no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Se ele estiver por perto E você sente medo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar, separados Amor, separados Amor, separados O resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Escolta no quarto E chora em seu panto sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, separados Amor, separados Do resto da vida Amor, separados Amor, separados Que vai ser dia 26 de setembro 26 de setembro Está todo mundo convidado O ingresso é baratinho Todo mundo convidado Ogres amor E quem é que vai ser Vem o lugar Como o sinal Que vai ser